E aí, meus amores, pra quem não me conhece, eu tô a Elisão, a gente começou o vídeo e você já sabe, né? Vai deixando aquele like e eu peço pra você que chegue nesse vídeo aqui de paraquedas, caiu de paraquedas e venha fazer parte dessa família, né, gente? Então, hoje é um dia bem especial pra mim, gente. Hoje eu estou com 38 semanas, tá? E eu fiz uma avaliação médica com o doutor cirurgião e ele nasce mais uma semana, né, pra que eu pudesse me operar. Então, ele deu todo o meu estado, ele deu todo o meu histórico médico. Viu que sim, eu preciso de uma operação. Já tô com todos os documentos em mãos. Que é dura, né, gente? E mais uma semana pra ter certeza que o bebê vai estar tudo bem, pra poder nascer, que ele vai precisar de incubadora, até porque aqui no meu município não tem incubadora. Então, por isso ele esperou, ele pediu pra que eu esperasse mais uma semana, né? Repouso total e devido às dores que eu não senti frequentemente, desde o início da gestação, para cetamol de 500mg. Então, eu fiz isso. Repousei e quando ganhei a dor, para cetamol. Música Amém. Amém.